e aí pessoal bom dia bom dia bom dia bom dia o biker saindo aqui para mais um passeio de btt vamos andar pessoal 30 km rumo a faro 32 33 por aí será vamos andar tudo isso e vamos gravando os pedacinhos para vocês aí beleza para que a pouquinho a gente volta nós estamos na 125 agora eu sei que 25 azul já andamos nove anos fiz uma pausa de patamar uma barriguinha agora retomamos e vão que vamo é bom pessoal por questões técnicas e físicas vou ter que parar a pedalada aconteceu aqui umas umas cenas que não devia ter acontecido e deu aqui no pedal de estrada para btt falei andei 15 quilômetros e não dá mais para continuar estou exausto então eu ia fazer 30 60 tenta pai tenta voltar e fazer 60 mas hoje infelizmente não vai né certinho bom vou nem perguntar se você gostou do vídeo é porque não consegui fazer o vídeo legal e deixei seu dislike aí né você achar que deve fazer seu comentário e se não for inscrito no canal se inscreva beleza vá fiquem com deus obrigado por assistir até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri